Um minuto, presidente, um minuto. Vamos curtir um minuto. E depois o Gaguinho, três minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de fazer um registro na tarde e noite de hoje, nessa segunda-feira, em relação a um grande evento que aconteceu em nosso estado de Pernambuco, no Agreste Peridional, na cidade de Garanhuns. A cidade de Garanhuns que promoveu a segunda etapa da vaquejada do Arasbreto das Flores, comandada pelo amigo Erlã Bezerra, promoveu um leilão que movimentou mais de 4 milhões de reais na economia do município, só na venda de equinos, inclusive doando parte da arrecadação desse leilão para instituições de caridade. O evento durou cinco dias, lotou toda a rede hoteleira, apresentação de grandes artistas nacionais, como o Mano Walter, como o Luan Santana, teve o apoio da Rancho Alegre, do Rancho, do amigo Otávio, e para nós, pernambucanos, foi uma oportunidade de reunir todos aqueles amantes... Aqui, alguns cortinhos, vou colocar a presença para alguns cortinhos... Presidente, Vossa Excelência deu um minuto a todos... É um minuto! É um minuto! É uma prorrogação para todos os demais, eu quero concluir em dez segundos... Então, dez segundos! ... só para dizer que foi uma alegria para todo o povo que é amante do cavalo, tanto da vaquejada como também das provas de tambor e baliza. Muito obrigado e parabéns ao Erlã Bezerra e a todos que fazem o Parque Aras Brejo das Flores. Obrigado! Obrigado!